Música Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez de Naruto Storm 4 Faz tempo que eu não trago Naruto pro canal, galera, então resolvi jogar uma partidinha aqui de Naruto Deixa aquele like se não é inscrito, se já é, compartilha daquele gostei com a nossa página, se inscreve E vamos que vamos aqui, vamos ver com quem que a gente vai jogar hoje, velho Ahn, tô em dúvida, velho, quem é aqui Vamos com a mãe do Naruto, vamos com o pai do Naruto e vamos com o Naruto-san E do outro lado vamos colocar tudo aleatório, tudo aleatório, tudo aleatório, tudo aleatório E numa tela aleatória também, galera Boa, se ainda não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, galera Clica no sininho aí, ativa as notificações de vídeos novos e só vamos, velho Vamos ver aqui os botões, velho, eu não lembro dos botões, sinceramente Esse aqui bate, qual que defende Eu não lembro que defende, velho Ah, esse aqui que defende Eita Vamos carregar aqui Eu não lembrava, velho, até os comandos, tá vendo? Faz tanto tempo que eu joguei que nem os comandos eu tava lembrando, velho Eita, velho A coxina é fogo, mano Hora de uma surra da realeza Peguei Peguei nada Vamos pra cima dela Eu quero jogar com o Minato agora Ai, errei Boa Boa Ai Peguei Boa, peguei Muito da hora, né, velho Que da hora, velho Olha só esse especial Você é doido, velho Ai, ai Entendido 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 Pode deixar Peguei Boa Mano, muito bom, velho Raigin voador Jiku, shiku, shiku Você é louco, velho Carregaço Muito bom Agora vamos jogar um pouquinho com o Naruto e o San Já peguei Peguei nada Peguei nada Ai Boa Hazen, shuriken Planetário de biju Você é louco, suga demais o planetário de biju do Naruto Mas eu tô achando muito baixo, não tá não, galera? Deixa eu ver se dá pra gente mudar aqui Ah, não, não dá Não dá, velho Mas eu tô achando muito baixo Não, não, não quero isso Ai, ai Boa Me pegou Põe os dos Lenhores Gêmeos Tá tudo pronto Calma Ai, ai, ai Calma, calma Ai, caramba Agora vai Peguei Boa Esse é o justo secreto deles Mano, olha que da hora, velho Mano, o justo secreto do Naruto é muito da hora, velho Ai, velho Ela me pegou, mano Eu tava só tentando escapar ali Mas vamos lá Peguei Ai, ai, ai Peguei Pra me soltar o especial dele Eu tenho que tá com Boa, peguei Já era Perdeu, playboy Planetário de biju Perdeu, playboy Cê é louco, mano Cê é louco, velho Muito bom, muito bom Vamos mais uma partidinha aqui Vamos mais uma partida Vamos lá Ok Vamos escolher mais algo Mais um personagem Aqui, ó Escolhi o personagem Dessa vez Eu não sei, velho Deixa eu ver Velho, ainda eu não joguei com o Gara, né, mano Vamos com o Gara Vamos com o trio dele Com o trio dele, velho Ou será que vamos com Pera aí Ou será que vamos Com os Hokage Isso Vamos pegar os três Hokage Tudo aleatório Tudo aleatório Eita Deu muito ruim pra mim, velho Boa, aleatórios Nossa, deu ruim Hashirama Vamos lá Boa 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 A dele Ah, escapou Peguei Boa Entrou na minha neva Vou assistir você derreter Pega nós Pega nós Peguei 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 nada Agora Fui Entra na minha neva Ih, pegou Me pegou Nossa Arregafou Boa Já estouramos Parte da armadura Da armadura dele Ali, ó Boa Boa Vamos tocar de personagem Peguei Vacila comigo não Parceiro Ai, caramba Peguei Boa Toma É que ele é lento Pra soltar o golpe dele O problema dele é esse Peguei Boa Bombalizer Ai, ai, ai Peguei Bomba relâmpago Não tem como ajudar Toma esta Ai, ele vai usar o Hum, deu ruim Ai, meu Deus do céu Tô na defesa Corre, 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 corre Ai, ai, ai Corre Não, é pra correr Não é pra ficar, não Ai, deu ruim Nossa Que cor que eu tô tomando Não consegui terminar Toma esta Peguei Agora vai Boa Peguei Que sorte Muito bom Muito bom Arregaçamos eles aqui Bom trabalho Ok, vamos mais uma luta Antes de acabar o vídeo Eu gostei Faz tempo que eu não trago o Naruto Eu gostei de jogar novamente Velho Vamos lá Vamos escolher aqui E agora Quem será que a gente joga Velho Agora vamos pensar Vamos pensar Ah, cadê o Cadê o outro carinha Do clã Uchiha Cadê ele Cadê ele Esse Sasuke é da hora Velho Ele e o Narutinho Velho Do Teleste Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Vamos lá Tudo aleatório Na bagaça Floresta da Morte Sasuke vs Sasuke Coloca Calma aí Com os ignorantes Nossa Já comecei bem Já comecei com xidori Velho Nossa mano A sequência do Sasuke é muito boa Boa velho Poder da Morte Celestial Se dore Mano Esse Sasuke não dá boi não Velho Mano É muito bom Esse Sasuke Velho Isso é louco Vai lá Ô Narutinho Tá me tirando Moleque Peguei Olha essa técnica Velho Queime tudo Mano Mano Que poder é esse Velho Olha isso Meu Deus do céu Olha isso Velho Vamos jogar um pouco Com o Narutinho Agora Tá louco Nossa mano O Rasengan dele É muito rápido Mano Vai muito longe Também o Rasengan dele Velho Olha isso mano Olha essa sequência Velho Ah tem que ser mais perto Vai lá Sasuke Ajuda nós Que da hora velho Me derrotou Esse Sasuke pequeno É muito bom também Velho Vamos lá Peguei Agora vai Peguei Toma Eita Me agarrou Da hora velho É a técnica do Nenji Do Nenji não Do Do Rock Lee Peguei Ah velho Ele escapa sempre Pega velho Ah só queria ver Do Naruto Eu não lembro Como que é esse do Naruto Me pegou Ah eu tô sem a barrinha O cara tá me arregaçando Calma aí velho Calma Muita hora nessa calma Deixa comigo Eu vou te dar uma Peguei Olha que da hora velho Olha Olha esse especial do Naruto Mano Você é louco Mano não morreu velho Como que ele não morreu mano Não pode escapar de mim Tô aqui se precisar Toma isso Aqui vou eu Vamos Vamos Sasuke Pegamos Vamos finalizar com o poder especial dos dois Olha isso Olha isso velho Nossa mano Olha esse poder velho É tão fácil fazer combo com você Perdeu playboy Muito bom mesmo velho Então é isso aí rapaziada Depois dessa finalização top Eu vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo rapaziada Vocês querem que eu traga mais lutas dessas do Naruto velho Deixa no comentário aí mano Muito bom mesmo Vou ficando por aqui Valeu Falou é nóis Fui 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 Fui